2 anos depois de terem começado a namorar, Ana Sofia Martins e David Fonseca deram-no-no. A atriz, de 32 anos, e o cantor, de 46, casaram-se em segredo, numa cerimónia íntima que contou apenas com alguns familiares e amigos mais próximos do casal. Segundo a nova gente sabe, Sarah Sampaio e Luís Borges estiveram entre os convidados. Afinal, os manequins são dois dos melhores amigos de Ana Sofia e fizeram questão de testemunhar a felicidade da amiga neste dia tão especial. Curiosamente, a recém-casada foi madrinha de casamento do modelo com Eduardo Beltec, em 2011. A cerimónia civil uma vez que o cantor já é divorciado aconteceu a 27 de setembro, numa quinta situada no Conselho de Cascais. Ana Sofia e David Fonseca começaram a namorar no final de 2017. A atriz, que passou os últimos meses em Londres a estudar a representação, já esteve em alguns concertos do, agora, marido e partilhou imagens na sua página oficial do Instagram. No entanto, não partilham fotografias juntos, nem sequer falam publicamente um do outro. Apesar da descrição, a nova gente apanhou o casalinho na praia, em setembro deste ano, e, antes disso, em abril, no aeroporto. Apesar da descrição, a nova gente apanhou o casalinho na praia, em abril, no aeroporto. Apesar da descrição, a nova gente apanhou o casalinho na praia, em abril, no aeroporto. Apesar da descrição, a nova gente apanhou o casalinho na praia, em abril, no aeroporto. Apesar da descrição, a nova gente apanhou o casalinho na praia, em abril, no aeroporto. Apesar da gente apanhou o casalinho na praia, em abril, no aeroporto.